Criada em Roma, no ano de 1954, pela doutora Sofia Cavalletti e contando com a colaboração de Diana Gobi, a Catequese Bom Pastor difundiu-se rapidamente pelo mundo. Ao Brasil, chegou em 1969. A Catequese Bom Pastor se utiliza dos fundamentos teológicos e pedagógicos para construir uma catequese com as crianças, e não somente para as crianças. Sua metodologia se baseia em dois pilares, a Bíblia e a liturgia. A dinâmica da catequese é, fundamentalmente, dividida em três partes. Então, a criança é recebida no átrio e ela trabalha num período chamado de normalização. Depois, é apresentado um segredo, é um anúncio do segredo de Jesus. E depois a criança vai ter um desdobramento desse segredo e a criança volta a trabalhar. Pode ser um trabalho que envolva colagem, pode ser um trabalho que envolva o manuseio de algum material. Então, a criança vai trabalhar três momentos. O momento da normalização, o momento do anúncio do segredo e depois o trabalho pessoal. A catequese do Bom Pastor tem dado muitos frutos para as nossas crianças e despertado nelas o interesse pelas coisas de Deus e, principalmente, o conhecimento da importância da vida da comunidade e nela participar de forma expressiva. Por conta da dificuldade em promover cursos presenciais no momento, resolveu-se abrir um curso online que, em pouco tempo, atingiu 4 mil pessoas inscritas nos 26 estados do Brasil e no Distrito Federal. A catequese Bom Pastor em Goiânia está bastante desenvolvida. A gente teve já dois cursos em Goiânia, em 2019 e em 2020, e cursos com mais de 100 pessoas. E a gente, por conta do apoio do bispo também, a gente imagina que a catequese vai crescer bastante em Goiânia nos próximos anos. Além de oferecer a catequese para as crianças, a metodologia da Bom Pastor também proporciona o curso de formação para novos catequistas. E foi um curso, assim, na minha vida que foi um divisor de águas. Porque, quando eu voltei do curso, várias coisas estavam acontecendo na minha vida. Então, eu comecei todo o processo de catequese em casa. Mas eu senti a necessidade de ir para a paróquia. Porque essa realidade de catequese doméstica, ela tem uma dimensão. Mas o contato com a igreja, com o local onde acontece a missa, o convívio com os padres, com os religiosos, era muito importante para a minha família.